No tag de volta e vamos falar nesse vídeo, galera, sobre o gol de Arthur ontem, que eu vou mostrar pra vocês. E também vamos falar sobre a repercussão ontem nas redes sociais sobre Marcelo Groi estar voltando ao futebol brasileiro e se ele poderia ou não estar vindo para o Grêmio. É isso mesmo. Então, antes de começar o vídeo, galera, vou estar mostrando aqui o gol do Arthur. Então, galera, vocês viram aí o golaço que o Arthur fez, tá certo? Que deu uma leve desviada pelo que parece ali, mas, cara, é um jogador que sabe bater na bola, né? A gente conhece muito bem o Arthur aí revelado no Grêmio. Aí a gente vê que o Grêmio está uma fábrica de fazer jogadores bons. Isso não é só eu que falo, todo mundo vê e todo mundo sabe, né? Arthur aí, cara, eu tenho certeza que esse jogador aí vai ser um dos grandes nomes da seleção brasileira na Copa de 2022. Podem anotar. É um jogador excelente, um volante de classe que, quando precisa, chuta e chuta muito bem, vê muito bem o jogo. Cara, esse golaço aí só mostra aí que o Arthur está muito preparado para vestir a amarelinha. E também falando sobre a seleção brasileira ontem, né, galera? É uma pena aí ver o Cebolinha no banco. Não sei por que o Titi faz isso, mas ele deixa aí o Cebolinha no banco. Eu não consigo entender. Eu acho que o Cebolinha aí é titular, era para ser, né, titular absoluto da seleção brasileira. Mas, enfim, vamos falar do que nos realmente importa. Marcelo Groi ontem foi muito falado nas redes sociais e me pediram para falar sobre essa possível volta dele para o futebol brasileiro. Saíram os boatos de que ele estaria voltando para o futebol brasileiro ainda no ano que vem. Mas, galera, temos algumas informações aqui que eu pesquei de vários lugares e eu vim centrar e falar para vocês. Então, fica ligado no que eu vou dizer. Então, tudo começou ontem com a notícia, vou dar as fontes, né, de Diogo Rossi. Ele disse que o goleiro Marcelo Groi sinalizou com a intenção de retornar ao seu país natal. Pela grande identificação com o Grêmio, a informação começou, então, a gerar alvoroço nas redes sociais. E, como todos os torcedores gremistas aí, criando uma enorme expectativa por uma hipotética volta do ídolo. Porém, olha, se liga nisso aqui. O Groi, ele atualmente está lá no Al-It-Had, da Arábia, né, onde ele possui um contrato até junho de 2022. E, conforme a apuração da reportagem, contrato, existe uma cláusula. Olha essa cláusula. Se ele quiser, não precisando alcançar nenhuma meta, cabe a decisão apenas de Marcelo Groi, dele ficar lá na Arábia Saudita, jogando no Al-It-Had, por mais um ano. Ele pode estender por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2023. Isso é uma decisão de Marcelo Groi. Então, essa é a notícia. Se ele quiser ficar lá, ele vai ficar lá. Porém, o Diogo Rossi trouxe que ele gostaria de vir. Mas não temos nenhuma informação aí, fora essa trazida pelo Diogo Rossi, de que ele, de fato, viria para o Grêmio. O Alex Bagé, outra fonte, falou diretamente com o empresário dele, o Bruno Junqueira, que falou o seguinte. Ele falou com o próprio empresário do jogador, que não tem interesse do Marcelo Groi voltar para o Brasil na próxima temporada, não. Não existe nenhuma possibilidade disso. Foi criada essa expectativa, não se sabe de onde é que surgiu, de onde é que veio, de fato, né, essa notícia. Mas não tem nenhuma fagulha de esperança aí que o Marcelo Groi estaria voltando, que estaria desejando vir para o futebol brasileiro agora na próxima temporada. Até por conta dessa questão de contrato, né, que ele tem até junho de 2021 e ainda pode renovar até junho de... Desculpa, ele tem até junho de 2022 e ainda ele tem a cláusula onde ele pode estender até 2023. Ou seja, é muito dinheiro, né, galera? E eu acredito que nenhum time do Brasil iria arcar um valor que é pago pelo Marcelo Groi lá na Arábia para ele jogar aqui no Brasil. Então, por isso que é um pouco inviável aí pelos valores. Mas, só a gente sabe como é que é o futebol. Hoje ele pode estar super feliz, super tranquilo lá. No dia de amanhã ele já pode ter mudado de ideia e realmente falar, cara, eu estou afim de voltar para o Grêmio. Poderia acontecer? Poderia, cara. Pode. É uma coisa que o futebol acontece o tempo todo. Mas hoje não tem essa possibilidade. E qual é a projeção do Grêmio, tá, gurizada? É vender o Júlio César. Praticamente não vai ser renovado o contrato dele que se encerra no final desse ano. E o Grêmio vai apostar no Breno. O Breno é o grande jogador, o grande goleiro, que vem da categoria de base do Grêmio. E o Grêmio sempre traz aí jogadores da base, principalmente os goleiros, tentando dar aquela erguida no jogador. Então o Grêmio vai apostar no Breno e vai seguir com Paulo Vítor e Vanderlei. Essa é a ideia. Felipe Mediolaro pode ser que não seja reaproveitado pelo Grêmio. Pode ser que seja vendido pelo valor e tudo mais. Acreditamos que ele não vai voltar. E de repente Paulo Vítor e Vanderlei seguirão ainda no tricolor até o Breno se firmar. e de repente passar ou o Paulo Vítor ou até mesmo o Vanderlei. Acredito, cara, que no gauchão a gente já vai ver o Breno jogando algumas partidas. Pode ter certeza disso. E quem sabe aí Breno não se torne um reserva até a metade da temporada do ano que vem e o Paulo Vítor seja vendido. Mas no momento Paulo Vítor e Vanderlei seguem e Marcelo Gros segue lá na Arábia. São essas as informações que temos. Beleza, galera? Assim que eu souber de mais coisas, se eu tiver informações, eu vou inclusive trocar uma ideia diretamente com o empresário aí do Marcelo Gros. Vou tentar, né, falar com ele para ver se ele concede pelo menos uma entrevista, caramba. Que seja um, dois, três, cinco minutos. Só para ver o que ele tem para me dizer. Se tem alguma esperança de fato. Como é que está a situação. Mas, a princípio, pelo que ele passou aí para o Alex Bagé, não tem nenhuma possibilidade do jogador Marcelo Gros estar vindo hoje, agora, para o Grêmio. Beleza? Galera, vou mandar um salve para o pessoal lá do último vídeo, que eu deixei um comentário fixado. Então, vou mandar um salvezão aí para todo mundo que respondeu os comentários lá. Beleza? Então, salvezão para todo mundo aí. Um salve para o Carley, para o Gremista Doente, para o Ayrton WS, o Madara Walker Dark, o Alan Daniel Portal, o Cauã Matheus, o Antônio Pedrotti, o Daniel Dionísio, Alessandro Limbadio, o Pedro Souza, o Renan Souza. Sempre que você ler os comentários, eu vou estar lá, o Fábio Rodrigues, o Vini Gameplays e Tutors, Raposinha Gacha e Leonardo Silvestro. Um salve para a escola dele. Ítalo João Balen, Maxinho 22FF, Gabi HS Games, Wesley Santos, Henrique Martini, Fúria da Noite e Renan Abreu Lima. Salvezão para todos vocês, deixa o like que isso ajuda demais, mano. Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa o likezão, mano. Não gasta nada, vocês ajudam o caralho. E se inscrevam para vocês não perderem nem um vídeo. Ativando o sininho das notificações, vocês vão receber as notificações dos vídeos que saírem e vocês não vão ficar de fora de nenhuma notícia, nenhuma curiosidade, nenhuma informação massa e da hora do Grêmio e do futebol. Fechou? Me segue também no Instagram, acho que hoje eu vou lançar o sorteio da camisa do Grêmio, juntamente com essa linda mini taça da Libertadores, cara. Então vai lá, me segue. E não se esquece que tem vídeo mostrando a taça da Libertadores, que está ali, ó, mano. A taça, a braba da Libertadores. Olha ali, ó. Será que vai focar, mano? Foca lá, foca lá. Foca na taça, foca na taça. Vai focar na taça ou não vai? Olha lá a taça, ó. Olha a taça da Libertadores, mano. Eu mostro essa taça lá no vídeo. Então vai lá, mano. Olha essa taça, que coisa linda, gurizada. Tem um vídeo aqui no canal mostrando, eu vou deixar aqui no final desse vídeo pra vocês clicarem e vocês assistirem. Beleza? Mano, então vai lá, olha o vídeo. E se vocês quiserem ter uma taça que nem aquelas, entre em contato com os caras que está também o link dessa taça, de onde eles fazem essa taça e muitas outras, aqui no comentário. Não, na descrição e lá na descrição também do vídeo da taça. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Tchau!